É rapaziada, olha ele aí Deixa eu ver a hora aqui Olha, chegou meio dia, vai embora meia noite Já chovado aqui, ó, tem vaga aqui nas cabeceiras aqui, viu E hoje 7 horas da noite e mais 300kg de tilápia, rapaziada Agora são quase 4 horas da tarde aí, ó 3h54, dia 25 de março, já tem vaga lá no meio Tem vaga lá na outra cabeceira E ó, olha Leandrão, não cabe mais o Samburã Encostou aqui, ó, como que pesca aqui tilápia, rapaziada No pé do barranco, ó Tô enjoado de falar pro pessoal Tilápia na beiradinha do barranco, gente Tilápia barranqueia muito Agora tô aqui do outro lado, lá O bebezão gravou um vídeo de sacada lá na outra cabeceira Os caras morreram lá, hein, rapaziada Eu tô aqui desse lado agora, aqui, ó Beleza? Pegou umas 5 só, patrão Ó, aqui só umas 5, ó, pra você ver com que pescaria É complicado, ó, tá Umas meia dúzia aí só, do lado aí do Leandro, hein Sem nada Pegou barranque, ó É peixe? É peixe, é peixe, pô Aí, ó Pegou também bem, Luquinha Já, já vendeu? Olha o Luquinha também aqui, ó Ó, galera, tô enjoado de avisar, ó Como que pega tilápia no pesqueiro recanto favor, Luquinha? Como que é? É, como que é? Na beira do barranco Na beira do barranco, rapaziada, ó No pé do barranco Ali, ó, ali já tá pescando certo também, ó Já tá com, ó Tem umas meia dúzia aí, patrão? Ah, tem, tem mais, ó Olha aí, rapaziada, ó Ó Olha, ó E sete horas da noite Mais trezentos quilos de tilápia, rapaziada Borque noturna vinte e quatro horas Praticamente, acho que faz um mês e meio, dois meses Que o pesqueiro tá rodando vinte e quatro horas Sem fechar nenhum dia, hein De dia e de noite funcionando Sem parar Dois meses direto, rapaziada Show de bola aí Pesqueiro recanto favor em Capivari, São Paulo Setenta reais pra pescar doze horas E o peixe que pegar leva embora Cinquenta reais seis horas O peixe que pegar leva embora Top, hein